E atenção, parte do asfalto da Avenida dos Estados em Santo André, no ABC Paulista, desmoronou para dentro de um rio. Agora, gente, a rede de abastecimento de água dos bairros vizinhos ficou comprometida. Olha o local. Esta é a segunda vez que um trecho da Avenida dos Estados desmorona em pouco mais de um ano. No início do mês, o asfalto cedeu nesta parte, abrindo uma cratera no sentido Mauá. Enormes blocos de concreto foram parar dentro do rio. A Avenida é a principal ligação do ABC Paulista com a capital. Um asfalto desse aí que não tem 3 centímetros. Por segurança, duas das quatro faixas estão interditadas. Só que o trânsito... Tem trânsito todo dia, né? A gente fica prejudicado porque isso atrapalha o nosso trânsito, né? O local que está interditado há mais de 10 dias já vinha apresentando, no início de abril, marcas de afundamento pelo asfalto por causa do excesso de chuva. Como nada foi feito naquela época, o resultado é este aí. É uma vergonha. A gente está cansado de passar aqui. É nosso trânsito. Isso aqui é praticamente a nossa vida, todos os dias. É uma vergonha isso aí, cair novamente. Para este engenheiro civil no local do incidente, há um erro grave. Não tem muro de contenção. E onde existe, segundo ele, é ineficiente. Você não faz obra de avenida em beira de rio simplesmente lançando camadas de solo e camadas de asfalto. Você tem que pôr uma proteção. Você olha o outro lado e você vai verificar que fizeram uma obra ali de contenção. A primeira coisa, tem que fazer uma obra de contenção. Tem diversas soluções de contenção. Aí sim você faz uma avenida. João Virgílio alerta também para a quantidade de trincas no asfalto, o que denuncia a falta de manutenção na via. Nós encontramos muitas trincas que permitem a entrada de água e essa água é que vai colaborar para a ruptura do talude. Vedar trinca é a coisa mais barata que existe na face da terra. É um pouquinho de sela trinca que um operário pode lançar com um regador. E isso evita a entrada da água e ajuda a prolongar a vida. É uma coisa elementar e barata. Com o desmoronamento, a rede de abastecimento de água dos bairros vizinhos, como Santa Terezinha, ficou comprometida. Obras para reestruturar toda a avenida precisam ser feitas o quanto antes, dizem os especialistas. Se não forem feitas, além de prejudicar a vida dos moradores e motoristas, desmoronamentos como esse continuarão sendo rotineiros. Bem mais rápido possível, porque senão vai ficar complicado. Não existe essa desculpa de que na via passam veículos pesados. A via foi feita para veículos pesados, não para carrinho de pipoca. Carrinho de pipoca é lá no jardim.